Música Estamos começando mais um Café com o Celinho E gente, hoje o tema é de extrema importância e seriedade Tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo aqui E vão extrair muita coisa importante pra vida de vocês Pra isso estou recebendo o Fábio Renato, meu querido Fábio Renato Que é meu amigo, mas hoje aqui ele é um profissional de primeira Que vai dar muitas explicações pra vocês Então hoje muito respeito, Fábio Renato, seja bem-vindo aqui É um prazer, Marcelo, eu tava fazendo esse programa com você Eu fico muito feliz de você topar essa parceria E vamos seguir junto com um tema tão importante Tão importante, pra esclarecer muita coisa pra população Muita coisa, muita coisa E estamos também com a nossa querida Isabela Ortiz Que também traz informações importantíssimas Bom, são da DB Diagnósticos, né Renato? Exato O que é a DB Diagnósticos? Vamos lá, o DB Diagnósticos é um laboratório que foi Nasceu em 2011, é um laboratório de apoio De apoio E o que seria um laboratório de apoio? O laboratório de apoio, ele é a extensão dos laboratórios que atende a pessoa física Então nós apoiamos esses laboratórios, fazemos os exames desses laboratórios Que hoje o custo pra se fazer poucos exames é difícil Então como a gente tem vários apoiados, nós temos mais de 9 mil apoiados E com isso a gente consegue diminuir o custo desse laboratório Entregando pra ele exame de qualidade e algo personalizado pra esses clientes Tá, então por exemplo, se eu vou num laboratório com uma bateria de exames Esse laboratório sendo seu parceiro encaminha pra DB esses exames É um laboratório que a gente tem várias unidades pelo país A Isa vai falar melhor das unidades, das especialidades que nós trabalhamos É, nós temos 6 hoje unidades de processamento pra análises clínicas Então o laboratório surgiu em São José dos Pinhais, em 2011 Como o Renato colocou Paraná É, no Paraná, colocou Vai ser Fábio e Renato, tá bom? Dupla personalidade aqui É, então surgiu lá no Paraná E depois a nossa direção entendeu que estar mais próximo do cliente Era uma premissa do nosso negócio Então veio uma ideia ousada, né, contra aquilo que o mercado praticava Que era a centralização da operação De descentralizar o nosso negócio E aí viemos do Paraná pra o estado de São Paulo Na cidade de Sorocaba Então foi a nossa segunda unidade E aí a ideia deu tão certo que esse gostinho de estar cada vez mais próximo do laboratório E consequentemente do paciente Fez com que a gente hoje tivesse 6 unidades A do Rio tá inaugurando agora Olha, Rio de Janeiro, o pessoal que nos assiste no Rio pela TV Max Além da anteninha da Sky, né, mas a TV Max, nossa parceira aí no Rio Então vai ter uma unidade no Rio também É isso mesmo E além disso, um outro diferencial do DB São as unidades especializadas, né Então não é apenas um setor dentro desse laboratório de análises clínicas Mas é um negócio próprio voltado para as especialidades Que são toxicológico, patologia e a genômica, biologia molecular Então ao todo aí a gente tem 6 unidades de análises clínicas Mais essas 3 especialidades, né Isso tudo pra gente prestar o melhor serviço aí Para essa carteira de mais de 9 mil laboratórios a nível nacional E o Renato é um amigo, o Fábio, né O Renato é um amigo, então é uma vantagem Você é pra atender todos os dois Os dois, né Que não são só laboratórios parceiros, né Hospitais, também tudo A parte clínica, né Toda a gente atende uma gama de hospitais Laboratórios, clínicas médicas Todo pessoal que precisa de exame, exames de alta complexidade Ou exames simples O DB hoje tem um menu de quase 4 mil exames Tanto de sangue, imagem, tudo Não, o nosso foco é sangue, material biológico, cabelo Quais outros? Anatomia patológica Anatológica, né Imagem não E biópsia líquida, né Hoje a grande dificuldade, muitas vezes, de fazer uma biópsia É você acessar aquele órgão e tirar uma parte Hoje a gente consegue diagnosticar isso aí pelo sangue Pelo sangue? Pelo sangue É, eu acho que é importante dizer até Que quando a gente iniciou lá Esse conceito de apoio Ele era sinônimo de terceirização de exames, né E hoje, até depois da pandemia Isso mudou muito esse cenário econômico A forma de se relacionar Então apoio hoje Prestar apoio é realmente entender Qual que é a necessidade do nosso cliente Então prestar, a gente tem as ferramentas As soluções diagnósticas Para a jornada daquele paciente Mas entender qual é a necessidade do nosso cliente Que é o laboratório, que é o hospital Esse serviço de saúde de uma forma geral Entendi Isso que você falou é muito interessante Então, alguns exames Que antes precisava tirar um pedacinho da área Não precisa mais, em alguns casos Tem outros meios Não é isso, Isa? É Você pode falar melhor dessa parte de biópsia líquida, né Mas tem sim, hoje Biópsia líquida seria pelo sangue, é isso? Isso É assim, a tecnologia vem cada vez mais, né Avançando, Marcelo Então hoje a gente tem sim exames Para monitoramento, por exemplo Vamos colocar câncer de pulmão Que é uma biópsia muito inacessível, né Não dá para ficar re... Eu não sei nem falar isso Rebiopsiando o paciente a todo momento Então sim, tem alguns estudos bastante promissores Tanto na pesquisa quanto já na prática clínica Que viabiliza o uso de biópsia líquida Para monitorar se esse paciente está com, por exemplo Um tumor em um outro local, né Enfim, a gente consegue tirar a mama, né Então realmente a biópsia líquida é uma ferramenta Que vem auxiliando muito na oncologia E você vê que antigamente não se falava muito nesses testes Hoje ainda, o Brasil ainda tem pouco conhecimento A população tem pouco conhecimento Até os médicos, muitas vezes, assim Se perdem em como pedir esse tipo de exame Então assim, tem os médicos especialistas Os que trabalham com biologia molecular Que trabalham com esse tipo Que eles sabem mais Mas hoje ainda é pouco E a grande parte está centralizada em São Paulo Rio de Janeiro, nessa grande parte Hoje nós conseguimos atender Nós atendemos o Brasil inteiro Então assim, muitas vezes o pessoal Pessoal de Manaus De Manaus, tudo, eles podem encaminhar Então laboratórios de lá Eles podem procurar o DB Credenciar o DB Porque qual a vantagem hoje De ser um laboratório parceiro do DB O DB, ele não faz concorrência com os clientes dele Ele atende pessoas jurídicas Eu não posso uma pessoa física Ir lá com uma bateria de exame, não? Não, o DB não O DB faz com que os clientes procurem os seus apoiados Eles crescem, eles crescendo Eles mandam esses exames pra nós E nós realizamos e crescemos junto Então nós nunca vamos fazer concorrência com os nossos clientes É importante deixar isso bem claro Sim, isso é muito importante E fora a gama de, a estrutura que nós temos Ferramentas pra alavancar a venda desses clientes Como venda online Que a gente disponibiliza pro cliente Durante um ano sem custo nenhum Outras marcas, outros apoios Dentro do hospital, caso ele precise Insumos, logística especializada A logística do DB foi eleita a quarta melhor logística do Brasil E não é uma empresa de logística É uma empresa que trabalha com exames Então assim, isso é muito importante O tempo que essa amostra demora pra chegar na unidade Pra ser analisado, pra manter a qualidade do exame Entendi E hoje fala-se muito, né Isabela Da prevenção, né Que se a gente fizer os exames preventivos Você tem muito mais chance de uma cura De um resultado melhor no futuro Então eu acho que realmente casa bem com isso E é real Você acha que as pessoas estão se preparando mais pra fazer esses exames? Eu acho que nossa missão enquanto profissionais Que trabalham na área da saúde A gente tem o propósito de fazer com que Essa tecnologia, esses exames Cheguem de fato a quem precisa Sim Então a prevenção Vamos colocar HPV Que tá muito em alta, né O HPV é um agente responsável pelo câncer de colo de útero Um câncer que quando oriundo do HPV É 100% evitável Inclusive o SUS tá no movimento de trazer o teste de biologia molecular O teste de genotipagem de HPV Para triagem, né Então é preventivo Uma mulher que faz esse exame Pode ser poupada de um câncer de colo de útero Mas às vezes falta informação Acho que quando a gente fala de alta complexidade De genômica A gente tem algumas barreiras O primeiro é o custo Que embora a gente já tenha melhorado muito Ainda é um custo alto para algumas populações Mas eu até falo sempre para o time de vendas A gente nunca pode medir o bolso do nosso paciente Acho que só quem passou por um câncer Por uma situação assim Sabe o valor e não o preço Que aquele diagnóstico pode Então acho que isso é um ponto importante Mas o custo a gente não pode descartar Que ele ainda é alto Principalmente a nível de Brasil O acesso à informação Tanto a informação primária A informação da população A informação médica Como o Fábio trouxe Então alguns médicos não às vezes sabem Prescrever aquele determinado exame Então a gente tem isso E as fontes pagadoras Hoje no Brasil a gente tem 100% da população Atendida pelo SUS E tem a saúde suplementar Que deve estar em 25% Que tem plano de saúde Mas nem todos esses exames Estão contemplados no plano de saúde ainda E isso acaba limitando um pouquinho o acesso Mas certamente a prevenção é o caminho Inclusive, Fábio Você falou que tem um exame Esqueci o nome Que você analisa todos os genes Essas coisas que pode te dar o risco Que você tem de ter uma falha no seu No seu DNA No seu genoma Explica como é esse exame A gente tem painéis hoje De predisposição de câncer Então ele analisa genes Que estão relacionados Por exemplo, câncer de mama Câncer de ovário Enfim, de ter múltiplos tumores E ele diz para aquele indivíduo Qual que é o risco dele Comparado à população De desenvolver essa doença Isso permite condutas Médicas Condutas de hábitos Enfim, até de vida Daquele paciente Modulados Então, por exemplo Se você tem um risco maior De ter um câncer de mama Você vai fazer exames de imagem Com maior periodicidade Mais frequente Vai ao mastologista também Com uma certa frequência Enfim, acho que alimentação Atividade física Coisas que nós sabemos Que é o básico Mas às vezes A gente tenta A gente até tenta Mas de repente Você vê aquele sorvete Com brownie E um ponto importante Marcelo É o aconselhamento genético Então se eu me deparo A gente até fala assim Esses exames não são para todo mundo São para todo mundo Que precisa Então se eu tenho casos Na minha família Que levam a essa hereditariedade Eu me testar E fazer até o aconselhamento genético De outros familiares É algo bastante significativo Então realmente E esse exame é o que? É o sangue? Como é que faz? Uma simples amostra de sangue Até uma amostra de suave Dá para ser feita Saliva É mesmo? Caramba Então isso realmente Eu preciso fazer Porque meu pai teve câncer No pâncreas E minha mãe Todo mundo sabe Teve no peritone E depois a metástase No intestino Você passou por uma doença Né Renato? E por isso eu acho tão importante Tocar nesse assunto Porque assim Querendo ou não Sua mãe Era a mãe de todos Durante muito tempo E ela passou por isso E a gente está no mês de maio Mês do dia das mães Sim, sim E eu não tenho um histórico familiar De câncer De intestino E eu tive um adenocarcinoma de reto Extremamente agressivo Provavelmente eu já estava com esse tumor Você é extremamente jovem? Jovem Talvez ele já com 39 anos Já estava a evolução E só minha família E as pessoas próximas Sabem o que eu passei Né As sequelas que ficam Né E você vê Não tinha ninguém na família Se eu soubesse Eu poderia ter feito um exame desse Poderia ter prevenido Mas assim São coisas que a gente não sabe E assim Como que a gente pode prevenir? Com isso? Com alimentação? Talvez com Como se você tem uma tendência Né Vamos supor Um risco maior Como a gente pode diminuir esse risco? É com a forma de vida da gente? Não só Depende A gente fala muito sobre medicina personalizada Acho que esse é o futuro Vamos lembrar daquele caso de 2013 Da Angelina Juli Que foi inclusive um caso muito polêmico Sim Ela tem um histórico familiar Muito forte no que tange A câncer mama, ovário Perdeu mãe, tia, avó Enfim Em 2013 Ela junto ao médico Né Dela Após um teste Genético Na qual detectava a mutação Eu vou falar alguns termos técnicos Mas de modo geral Ela tinha uma alteração Vamos dizer Um defeitinho no DNA dela Que colocava ela em risco maior Para o desenvolvimento daquele câncer Então naquele momento Ela junto ao médico Decidiram Optaram por fazer Uma cirurgia de mastectomia das mamas Das duas mamas E dois, três anos mais tarde Ela fez a retirada do ovário também Enfim, esterectomia total Isso também é algo preventivo Entendi Claro que isso Sempre com acompanhamento médico O médico vai dizer ali Qual que é o risco E benefício Dessa conduta Mas também é algo Que a gente pode pensar Dentro desse pacote De prevenção Então Para guiar a cirurgia Para guiar a terapêutica em si Enfim Está tudo associado Mas mais uma vez Hábitos de vida também É um ponto muito importante Porque nota-se Que antigamente Não se ouvia falar tanto Claro Já existia Mas hoje é demais É demais Toda hora Fulano está com câncer Fulano morre de câncer Então assim Será que a nossa má alimentação Nossos maus hábitos Que estão fazendo O próprio estresse A vida A loucura do dia a dia Ou porque nós também Estamos vivendo mais Também pode ser Pode ser A gente não sabe ao certo O que é Mas assim Hoje o melhor caminho É a prevenção É o exame É conscientizar Tem muitos alimentos Cancerígenos Que a gente consome Eu acho que você Resumiu muito bem Marcelo Eu acho que a nossa População está envelhecendo Tem até previsto A inversão da pirâmide A gente vai ficar Cada vez vivendo mais Quando eu era estudante A pirâmide era assim Agora já está assim Então quando você envelhece Essas doenças crônicas Como o câncer Doenças cenizas Demências Parkinson Alzheimer Tende a aumentar Então isso é um ponto A questão do diagnóstico Antes não sei Tenho dúvidas Se de fato tem aumentado Tanto o câncer Assim Ou se tem também Aumentado diagnósticos Diagnósticos mais precisos Tal Que antes Essa pessoa Esse indivíduo falecia Sem nem saber Do que foi Então também tem Essa questão E alimentação Que mesmo quando A gente tenta fazer Ter hábitos mais saudáveis Tem toda a questão Do quanto aquele alimento Está em natura mesmo Questões de agrotóxicos Uma série de coisas Que não dá nem Para a gente controlar Então acho que é um pouquinho De cada Que compõe Todo esse cenário E assim Também Nós estamos falando No câncer Mas também envolve Outras doenças O Parkinson Alzheimer Que também Muita gente O próprio autismo Que está muito em alta Então eu acho Que é exatamente isso Trazer essas ferramentas Esses exames Como ferramentas Que vão contribuir Para essa jornada Do paciente Muitas vezes A gente vai se deparar Com doenças Que não tem cura Mas pode ter tratamento Outras Nem tratamento tem Mas você consegue Melhorar a qualidade De vida Daquela família Daquele paciente Então acho que Os exames de genética Biologia molecular De uma forma geral Conseguem agregar muito Para o médico Para o paciente E para as famílias Que estão envolvidas Com isso E esse exame Ele detecta também Esqueceu da falha Do DNA A tendência Ou o maior risco De ter um Alzheimer E um Parkinson também São exames distintos Então nós temos hoje Quando a gente fala De câncer Temos esses painéis De predisposição Para o câncer Mas também temos Painéis de predisposição Para essas doenças Para essas demências Pronto-temporais Como o Parkinson E Alzheimer Então é possível É porque assim Eu particularmente Morro de medo Porque o Parkinson É muito sofrido A gente vê o Michael J. Fox E fez o De volta ao ar futuro Agora passando por isso Você vê ele ali Te dá uma comoção Que você fala Puxa vida E ele desde jovem Ele começou jovem Então Não tem explicação Não é? E outra Hoje Agora também São coisas assim Será que o Parkinson Está aumentando? Será que as pessoas Estão vivendo mais? Mais, né? Eu acho que o Alzheimer É porque estão vivendo mais Agora o Parkinson Não sei Então É muito complexo Essa situação Eu acho que tem estudos Muita coisa aí Que envolve isso ainda Mas não tem ainda Uma conclusão Do De fato O que está acontecendo Entendi É E Bom Voltando ao caso Da Angelina A Angelina Ela fez Teve uma atitude Drástica, né? Mas que ela Pensou Claro Em primeiro lugar Na saúde dela Mas assim Fazia A Mastectomia Mastectomia É É uma coisa Muito traumática Para a mulher Né? Exame Você acha que assim Uma decisão Como a dela Seria Fácil De outras mulheres Tomarem? Eu acho que Se conduzida Por um bom Profissional médico Talvez, né? Porque também Essa questão Do que você Passa com o câncer Então digamos Que você opte Por não retirar E depois Mais tarde Você tem que lidar Com o câncer Que daí O agravamento Disso é muito superior Então isso Acho que tem que Colocar na balança É uma escolha Difícil Você optar Por esperar Se vai ou não Desenvolver E fazer Essa Sururgia Redutora De risco Com a parte Da vaidade Da vaidade Claro E quando ela Optou Por esperar A questão Da retirada Do ovário Últero E tudo mais Foi justamente Por isso Porque você Fazendo essa retirada Tem questões De libido Questões hormonais Tudo que está Ali envolvido Então ela não fez As duas cirurgias Em conjunto Mais anos Mais tarde Até por acompanhamento De marcadores CA 125 Enfim Marcadores que nós temos Até na análise clínica Teve um aumento Que levou ela A fazer essa cirurgia Então acho que é uma Decisão que precisa Ter muito apoio Ali do profissional Médico que acompanha E para estética Tem muitos recursos Também É isso que eu ia dizer Exatamente Porque quando é feito Um acompanhamento De profissional Cirurgião plástico Ele pode ser reconstruído Com uma próstata E tal Então talvez E eu já fiquei sabendo De vários casos De pessoas que tomaram A mesma decisão Aqui no Brasil também São pessoas que não são Cúpidas Mas que tomam Esse tipo de decisão Por aconselhamento médico Então ele deve encontrar Uma alteração Bem significativa Para poder indicar Esse tipo de decisão E eu acho que ela Sendo uma pessoa pública Ela assim Encoraja muitas pessoas A tomarem essa atitude Nossa, demais Isso assim Há quantos anos atrás Então isso a gente já agora Evoluiu muito mais Até em relação A próprio conhecimento Também sobre isso Hoje já não choca Tanto como chocou Naquela época Gente Que absurdo Hoje não Você vê que é muito comum E é importante Deixar claro Que esses exames Antigamente Eles eram todos Feitos fora do Brasil A maioria É verdade E hoje Nós mesmos do DB Trouxemos isso Para dentro de casa Nós fazemos aqui Cardoso de Almeida Na unidade É feito aqui Convido você Quem quiser ir lá Para ver A tecnologia Que é aplicada Nesses exames A responsabilidade Que temos Com esses exames Para um diagnóstico Correto e preciso Isso que ele falou Eu acho que tem Para mim Um pouquinho De propósito E missão Do que a gente faz É levar isso aí Porque antes Para esses pacientes Conseguirem Fazer um exame desse Precisava por exemplo Vir para a capital Hoje não mais Qualquer cidade Desse Brasil Pela nossa logística Enfim Pelos nossos apoiados Pode ter acesso a isso Não tem mais que Ter custo de avião Custo de hospedagem Não Nossos apoiados Oferecem até Coleta domiciliar Esse exame pode ser feito Na casa do indivíduo Na casa desse paciente Então acho que é isso Levar Essa tecnologia Essas ferramentas Para os quatro cantos Do país E fazer com que Isso chegue Quem de fato Pode se beneficiar delas Com certeza Então vamos pôr né Rafa Aqui na tela Sim O contato Instagram Telefone Tudo do Do DB Diagnósticos Isso E para realmente Expandir mais ainda Para as pessoas Terem cada vez Mais acesso A esses exames Deixa eu falar Uma coisa Antes de falar Dos nossos parceiros Minha mãe fez um exame Não tem nada a ver Que é um de imagem Que é um PET scan Certo O PET scan O que que seria? É uma imagem Geral assim De dentro Exatamente Ele consegue ver Focos de tumor De tumor Então é um exame Bastante sensível Que pega ali Se tem E aonde que está Aqueles tumores Eu toquei nesse assunto Porque uma vez Eu fui com ela No hospital Antes de diagnosticar A doença E ela fez esse PET scan E o resultado Foi muito positivo E nós comemoramos muito Porque não tinha nada E o médico Realçou muito O coração dela Que estava muito bom E isso ela devia ter Uns 77 78 anos Então naquele momento A gente sentiu Uma sensação Vai chegar ao 100 Como a Dersi A gente achava Que Ed ia chegar ao 100 Que nem a Dersi E dois, três anos Depois fomos pego De surpresa Com o câncer Então Assim Talvez tivesse feito Esse outro Ou um acompanhamento Um acompanhamento Bem preciso De mapeamento Não estou dizendo Que talvez mudasse O rumo Das coisas Mas talvez As chances Seriam maiores Então hoje Que a gente É dar condições Para que a pessoa Consiga se tratar Sim Com antecedência E você falou algo A gente está falando Muito sobre prevenção Mas o tratamento Também É algo que Esses exames Podem contribuir muito Porque as vezes O que funciona Para mim Não vai funcionar Para ele Então Acho que é bem importante Também a gente Focar nisso No tratamento É o acompanhamento Os exames De oncogenéticos Exames Que se faz Hoje Porque você tem Que acompanhar Inclusive tem exame De farmacogenética Que avalia O tratamento Hoje Se o tratamento Está sendo eficaz Ou não Maravilha Então isso é o mais importante Maravilha Então gente Acho que estamos aqui Passamos bastante informações Muito importantes A saúde Acho que é o maior bem Que nós temos Com certeza Então nós temos que cuidar Temos que preservar Temos que Estar Atentos Então para isso Estamos contando aqui Que a gente possa comemorar muito Com certeza Que a vida Que a vida tem que ser comemorada Por isso que eu digo Pessoal Procurem ODB Diagnóstico Procurem Nós temos representantes Por todo o Brasil Tá Então seja Um laboratório Apoiado pela gente Seja um laboratório Que consiga levar A saúde A toda a população De norte a sul E que a gente consiga Fazer a diferença Que essa doença Que as pessoas sofram Menos com essa doença Com certeza Com certeza Nós estamos aqui Para ser saudáveis Saudáveis Maravilha Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Nós estamos aqui No complexo de estúdios Da Casa Leão Da Lídia Sayeg Sempre parceríssima Nossa aqui Fala da Luxcolor Tintas Que é a tinta Da pintura inteligente Que pinta este Brasil Todo aí Com muita maestreia Com muita qualidade E são mulheres À frente ali Da empresa Com muito orgulho Assim Do nosso Brasil Ter a Luxcolor Minha mãe adorava As meninas Da Luxcolor E vocês vão ganhar Brindes Presentes Maravilhosos aqui Da Montoc Do nosso querido Fard O Renato Eu já sei Que ele é o rei Do churrasco Ele vai ganhar O quente aqui Que lindo Vamos estrear No sítio Ele tem um sítio Delicioso Lá em Santa Fé do Sul Isabela perguntou Onde é Santa Fé do Sul Santa Fé do Sul É nossa cidade Amada Amada Estância turística Já me convidei Né Marcel Já está convidadíssima Agora vai fazer Um churrasco Para comer o churrasco Lá no sítio Maravilhoso Que o Renato tem lá E eu sou embaixador De Santa Fé do Sul Olha que chique Isso E a gente procure o Jesus Que atende São José de Rio Preto O que você precisar Ele está por lá Para te atender Maravilha Maravilha Quero mandar um abraço Inclusive Mais uma vez Para o nosso prefeito Moura O vice Tivemos esse mês Entrevista maravilhosa Com o nosso vice-governador Feliz Então Santa Fé do Sul Uma cidade aí Que está em boas mãos E Isabela também Vai levar o seu Com certeza Vamos fazer uma carninha magra Né Isabela Sem gordura Sem gordura Já vai ter saudável Que lindo Obrigada Mais uma vez Meu querido amigo Obrigado Eu que agradeço E estaremos juntos sempre Sempre Isabela Foi um prazer te receber E agora nos encontramos Em Santa Fé do Sul É isso aí Gente Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Peraí Antes de eu terminar A esposa gostou do galã Aqui no vídeo A plateia é a esposa Né Semana que vem Estaremos juntinhos aqui Com mais um Café com Selim